Melissa, de 3 anos, já sabia pra que era essa filona. Não, porque tá dói. A tranquilidade parece coisa de família, porque a prima Jamile também não estava nem um pouco preocupada. A picadinha tem um bom motivo, né não, Jamile? E você tá com medo? Não. A fila hoje tava grandona, muitos pais estavam ansiosos pra chegar a vez dos novos grupos. Adiantar logo, porque hoje eu tô de folga, aí eu pego, não preciso ir, vim outro dia. Além de crianças de 6 meses a menos de 5 anos, é a vez das grávidas e mulheres que tiveram bebês em até 45 dias. Até agora, foram vacinadas quase 220 mil pessoas em Goiânia. A expectativa pra essa semana é de mais 60 mil. Agora nós estamos iniciando esses novos grupos, que são crianças de 6 meses a até 4 anos, 11 meses de idade, vacinando também gestantes e mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias. A contraindicação é a mesma dos outros grupos, né? Pessoas que estão doentes, doença em fase aguda nesse momento, ou com febre, ou tossina espirrana, ou qualquer outra doença em fase aguda. Pessoas que têm alergia a ovo ou que tiveram a reação alérgica a doses anteriores, elas não devem tomar a vacina. Agora, as pessoas que estão doentes, elas podem esperar um pouco, melhorar seu quadro de saúde pra depois procurar a vacina. Idosos, pessoas com doenças crônicas e quem trabalha na saúde pode continuar se vacinando normalmente. Nessa nova etapa da campanha, as crianças praticamente reinaram nesse primeiro dia. Só que se viu poucas grávidas nas filas. E isso preocupa a Secretaria Municipal de Saúde. Muitas delas, às vezes, têm receio de se vacinar e de fazer mal ao seu filho. E a gente orienta que a vacina é segura, a vacina é eficaz e ela é indicada, sim, pra gestante. Em anos anteriores, as gestantes apresentaram um grupo de mulheres que tiveram formas graves e até foram a óbito. Por isso é importante, ela não só pode como deve se vacinar. Bom, a meninada não tem muita escolha. Pode espernear, mas tem que atender à vontade da mamãe que sabe o que é certo. A Stephanie que o diga. É pra saúde dela, né? É pro bem dela. Compensa esse escândalo. Dona Maria, a senhora trouxe ela já logo no primeiro dia. Tava ansiosa pra chegar a vez dela? Tava. Por causa do dia que tá doente hoje em dia, não é bom arriscar, né? E ela se surpreendeu, né? Surpreendeu, porque toda vez ela chora e hoje ela ficou calada. Não doeu não. Agora já tá preparada, agora vai ficar saudável? Vou.